18 de maio de 2021, conforme anunciado, daremos início à entrega dos cartões de alimentação a todos os alunos da rede municipal de Itapcirica da Serra. Temos atualmente em torno de 18 mil alunos nas nossas unidades escolares, instituições conveniadas e a partir de agora iremos operacionalizar a entrega em todas as unidades. Então fique atento aos comunicados da sua escola, da escola onde o seu filho está matriculado, fique atento aos meios de comunicação oficial, porque em breve você será chamado na sua escola, na escola do seu filho, para receber o cartão alimentação.